Agora dentro do Teatro Municipal de Niterói, fala aqui do dia 18 de março de 2023, olha Olha só que espetáculo, deixa igual mulher 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 Estamos aqui para convidar vocês para o nosso espetáculo Redone de Puccini, dia 29 de março, às 19h, no Teatro Municipal de Niterói. Será um espetáculo com as mais belas áreas de um dos maiores compositores de obra de todos os tempos, Giacomo Puccini. E teremos a honra de abrir a temporada da 4ª Clássica aqui no Teatro Municipal. Esperamos vocês! E aí 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 e o Teatro Municipal João Caetano. Além do Festival da Mulher, a Codinha organizou coletivamente com o governo organizações e movimentos sociais da nossa cidade uma programação diversa. Durante todo o mês de março, mais de 100 atividades estão acontecendo em todas as regiões de nossa cidade. Você pode conferir toda essa programação nas nossas redes sociais, no site da Prefeitura ou no QR Code nos materiais distribuídos lá na entrada que vocês receberam. E se você ainda não conhece nossas redes sociais, acesse agora arroba Mulheres Niterói ou arroba Curto Niterói. Siga a gente, curta, compartilhe nossos conteúdos e nos marque ao postar as suas fotos, ok? Beleza, então vamos dar início à nossa noite de hoje. Sobre os medos, a gente aprende a transformá-los em coragens absurdas. Lá no projeto Jujuba, eu trabalho com vidas. Ser voluntária traz a sensação de que a minha vida tem sentido e de que vale a pena ajudar por amor a outras meninas e mulheres como eu. 40 anos recém-separada e de mudança para uma nova casa, que ela divide com seu alter ego, sua jornada de transformação e autoconhecimento. A dupla fala, dentre outras coisas, de vulnerabilidades, escolhas, prazer feminino, família, envelhecimento e relacionamento. A montagem faz um apelo bem-humorado e poético para que as mulheres abracem suas mudanças, sejam elas de relação, de endereço, de profissão, de hábitos e de religião. O importante é sair da caixa e se permitir alçar novos voos independente da sua idade. Mas agora, você quer cutucar as minhas fragilidades? O que você quer comigo, hein? Meu bem, com você eu não quero nada. Eu quero de você uma Ana inteira, uma Ana forte, uma Ana renovada. E aí? Preparada para sair da caixa? A flor de mais ativo amor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aquele destinente De luz Amada numa tela Deve um grande pé Teu coração Junto ao meu Linguenciado Pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz do afante Feito teu Tenho sede de águas Óbvios Ai, quer saber Daqui pra frente eu vou ser eu mesma Eu quero pisar com tudo Não! Não, tá maluca? São 30 ovos Foda-se De repente, no instante, tudo mundo Na casa dos caretas Aí explodiu As modalidades de assédio intrafamiliares Tomaram uma dimensão absurda Então, assim, Essa dissolução das relações durante a pandemia Foi realmente um olhar no espelho dos casais A gente tem um cotidiano Tomado de tantas demandas De tantas obrigações De tantas coisas E quando você se vê confinado com o outro 24 horas 24 horas Tudo se exacerba, né? Eu gosto mais de inspirar Sabe? Do que dizer que eu vou empoderar você Vou te dar poder É bacana? É Mas sempre me incompre Isso é com medo Existe um debate, inclusive, sobre o termo empoderar E aí eu acho que esse exercício É em tudo Tem dia que eu vou acordar Me achando ótima Mas tem dia Que eu vou ter que fazer esse exercício De auto-amor De rever quem eu sou De mergulhar de novo em mim Acreditar Tirar minhas crenças limitantes Pra que eu possa Me sentir de novo inteira Exato Eu acho que tem que contar Achea Fernanda Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aproveitem e curta o nosso canal Tchau 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 Tchau